O reino dos céus e toda a terra foram devastados E depois de muitos anos, o escolhido para dar origem a uma nova humanidade acordou E agora terá que passar por sete aprendizados E dará poder suficiente para restabelecer a paz do mundo Então não se esqueça de deixar o like e comentar a palavra Deus Ai, que soninho mais gostoso, mas pera lá Aonde é que eu vim parar? Não pode ser, foi só uma solequinha E agora eu estou nesse lugar Parece que eu estou no céu É galera, definitivamente eu estou no céu Olha só a minha asa, eu acho que eu virei um anjo Ai, não acredito, então quer dizer que eu morri Alguns momentos depois Ai, fazer o que né? Mas pera lá, esse céu está bem diferente Parece que tem até vila Vila feita de nuvem, olha só para isso E aqui tem um super castelo Foi estranho que eu não estou vendo ninguém aqui Nem aqui e nem... Ah, eu vi Tem alguma coisa ali dentro Parecendo uma coisa bem colorida Deixa eu subir essa escada de nuvem E nossa, olha só para isso É como se fossem várias missões de um tipo de deus colorido Está viajando A sua hora chegou O que? Será que esses caras estão falando comigo? Sou eu O deus que comanda tudo Deus que comanda tudo? Como assim? Foi você que me colocou aqui? Ha, ha, ha Na verdade O mundo meio que acabou O que? Você está de brincadeira Como assim acabou? Você quer dizer que eu sou o único aqui? Exatamente E o seu dever Vai ser passar pelas sete missões E também se tornar um deus Para recriar o mundo Uh, até que eu gostei dessa parte de virar um deus, hein? Deixa eu ver Força, vida, recursos, riqueza, realidade, gravidade e repulsão Exatamente Essas são as sete missões E os poderes que você ganhará Sendo um deus completo Uh, gostei Então, vamos lá Acho que está na hora de ficar mais forte Vai Nossa, onde é que eu vim parar? Por que está cheio de zumbi lá embaixo? Ele falou que eu era o único vivo aqui Exatamente Eu falei que você era o único vivo Mas agora chegou a hora de mostrar o seu primeiro poder E acabar com esse apocalipse de zumbi Então tá bom Esse raio diz que me dá força Mas eu não estou me sentindo nada mais forte Deixa eu tentar jogar ele ali embaixo Uh, uh, uh Acho que agora eu entendi que tipo de força que a gente está falando Então eu só preciso jogar em todos os zumbis Eita, eita, eita Que barulho Ha, ha, ha Eu acho que agora eles já me ouviram aqui É, zumbis? É melhor vocês tomarem cuidado Ha, ha Ih, ha E como eu tenho essa asa Eu acho que eu consigo voar um pouquinho Vai, vai, vai Uh, uh Toma Não, não Ai, como que eu faço para subir de novo? Vou ter que atacar eles aqui do chão mesmo Toma, zumbi Toma Ha, parece que eu acabei com todos que estavam aqui Agora tem só E esse carinha aqui que está se atrevendo Ha, ha, ha Eu me sinto muito forte Ha, ha, ha Ha, agora sim Nenhum zumbizinho para contar a história Deixa eu jogar essa carne podre daqui antes Muito bem, Davi Mas agora vamos ver Se além de destruir zumbi Você também consegue gerar vidas Gerar vida? Será que eu vou trazer população para a terra de novo? Bom, isso eu não sei Mas eu só sei que está escrito vida aqui E que eu vou apertar na missão Tudo bem, pelo visto eu estou de volta aqui Mas a questão é como que eu vou gerar vida Sendo que já não tem mais nenhuma vida aqui Pelo contrário, né? Porque destruir os zumbis acabou é deixando a vila toda quebrada E agora eu só tenho esse cajado de coração aqui Mas o que acontece se eu apertar nele? Ha, ha, ha Eu não acredito Parece que eu criei um villager Deixa eu tentar de novo aqui Uh, é verdade É, para ser sincero Eu criei o villager E acabei com ele ao mesmo tempo Acho que se eu for querer usar esse cajado Eu vou ter que usar ele no solo Porque se o villager cair Já era Então, villager Podem aparecer Ha, ha Eu sou o criador de vocês Eu espero que vocês não liguem para a bagunça que eu fiz na vila Acho que agora os villagers vão ter até que construir mais casa Porque olha o tanto de villager que eu criei Não vai caber isso não Ha, ha, ha Muito bem, Davi Eu só acho que você exagerou um pouquinho na dose Pois é, né? Você não me falou quanto de villager que era para criar? Mas e agora, senhor Deus? Aqui está escrito recurso e diz que tem uma pecareta Eu vou ter que minerar alguma coisa para você? Para mim, não Porque eu posso ter tudo o que quiser Mas para provar ser digna Você terá que achar um diamante em apenas um minuto É, é, isso aqui é uma brincadeira, né? Eu não consigo achar diamante nem em 20 minutos Como que eu vou achar em um minuto? Ha, ha, ha Aí já não é problema, meu Ah, não é problema seu, né? Ai, 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 ai Mas tudo bem Já que é a única opção que me resta Então vamos lá O quê? Ah, e o tempo já está contando Dá uma olhada 58, 57, 56 Diamante, cadê você? O problema é que eu não vi nenhuma caverna ali de cima Eu acho que eu já vou ter que testar essa picareta Ela deve ter alguma coisa especial, né? Porque ela veio do céu O que foi isso? Olha o tanto que minerou de uma vez Vai mais um pouco Nada de diamante, nada de diamante aqui Não é possível, com essa picareta Eu tenho que conseguir achar em um minuto Rápido, rápido, rápido Até agora nada Só pedra e mais pedra Vamos, diamante, aparece Uhul, finalmente Ixi, mas o problema é que se eu quebrar com essa picareta O diamante vai assumir Mas é a única coisa que eu tenho É um diamante Parece que deu certo Olha só, ele está ali em cima Agora mais essa Pula Ih, diamante na mão, senhor Deus Ha, ha, ha Muito bem Agora que você já mostrou A habilidade para encontrar recursos Eu te abençoo com o poder da riqueza Uhul, agora eu senti a firmeza O poder da riqueza Pode mandar os diamantes Alô, diamantes? É, pelo visto não tem nenhum diamante Ah, mas é lógico Eu tenho que fazer a missão da riqueza Então, vai Ixi, parece que a missão agora é um pouquinho diferente É, diferente Eu quero dizer, muito mais difícil A gente está no Laser Dash aqui no Istanbul Guys Se eu não passar por essa missão Ai, nunca mais vai ter da Viajando Milionário Então vamos acelerar o pé E começar a rodada de soquinhos Ha, ha, ha Opa, opa, opa Opa, opa Uhul, só aí já foi metade Agora só faltam mais um E já estamos classificados Agora que já classificamos Eu não posso vacilar Porque aqui Somente o primeiro lugar Vai ser o campeão Então acelera Ah, eu já estou errando Eu não consigo passar por essa pedra Vai, vai, vai Que já está todo mundo na frente Aqui Aí agora o pulo arriscado Vai, vai Uhul, deu certo, deu certo Eu tenho mais uma pessoa E eu vou passar ela Ha, ha Pula para cá Rápido, eu não posso errar Pelo visto agora só tem eu Não, não, eu errei Eu voltei tudo E agora eu tenho que ir de novo Ah, eu espero que não tenha mais ninguém na minha frente Uhul, não acredito Eu fui o único que passou Ha, ha Está viajando Liderando novamente Um pulo aqui Aqui E agora para esse último Eu só preciso esperar essa barreira passar Tcharam Está viajando na linha de chegada Uhul, parece que isso foi fácil demais E dá uma olhada no meu cajado de diamante Eu acho que eu só preciso clicar E pronto Ha, ha Eu faço chover Diamante Ah, se bem que eu estou estragando essas nuvens Transformando elas em diamante Com esse peso Daqui a pouco elas vão cair lá na vila E vão acertar algum dos villages que eu criei Então é melhor a gente voltar lá para as missões Porque agora a gente ainda tem a missão da realidade A missão da gravidade E também da repulsão Para no final eu conseguir me tornar um deus E criar o mundo novamente Se você está acompanhando esse vídeo E quer que eu me torne um deus Escreve aí a palavra deus nos comentários Eu vou ler todas as palavras E vou dar coração para todo mundo Igual esse meu cajado de coração aqui Ha, ha Olha que legal Então comenta aí galera Para me ajudar a virar o deus mais poderoso E voltar com toda a humanidade Mas agora vamos lá Pelo jeito os villagers ainda estão fazendo a festa lá embaixo E olha só Parece que eu ganhei aquele item Que faz a troca da realidade Mas o que será que eu tenho que fazer com ele? Você deve trocar a vila por uma vila divina Alterando toda a realidade dela Alterar a realidade da vila Mas espera lá Deixa eu fazer um teste bem aqui Uhul Parece que eu troquei a grama Por grama do céu Se bem que naquele céu ali em cima não tem grama né Mas tudo bem A gente só obedece Então vamos trocar aqui E também as casas Eu acho que trocando as casas A gente muda a madeira delas Tudo aqui Até a fazenda A mina Tudo que tem direito Vou trocar tudo Talvez aqui do chão agora fique mais fácil Olha que massa Até a areia é diferente Essa é a areia divina E aquela é a areia normal Vai É a pena que os villagers não mudam Sai pra lá ô chulé Que chulé o que rapaz Fui eu que criei vocês Me respeita Ai não tô valendo nada mesmo Mas eu vou continuar mudando tudo aqui Pra depois ninguém vir encher meu saco Ufa Demorou Mas pelo menos eu consegui Falar pra você que não foi fácil modificar tudo isso Até porque quando eu clico Olha só É só um espacinho Então eu tive que clicar umas mil vezes E usar esse meu poder Pra trocar a realidade da vila Eu sei que pra lá ainda não tá certo Ai mas ia demorar demais E eu não tenho tanto tempo assim Pra me tornar o deus E salvar a humanidade Então eu acho que tá bom né senhor deus Que menino mais preguiçoso O que senhor deus O que você tá falando Ai me desculpa Eu não sabia que você já estava aí Mas tudo bem Bom trabalho Davi Agora você vai dominar O poder de voar Mas voar eu já consigo Eu tenho a minha asa de anjo Eu digo voar de verdade E não essa coisinha aí De ficar só planando no ar Uh então tá bom senhor deus Eu acho que agora chegou a hora Da gente dominar a gravidade Vai Você terá sete obstáculos E somente uma tentativa Ah entendi Então eu vou ter que mostrar pra você Os meus domínios de voo Esse foguetinho eu já sei pra que serve Posicionei E vamos lá Esse daqui já tá aqui perto Um Agora o outro mais embaixo Eu uso o foguete pra subir Opa 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 Parece que eu perdi um Ainda bem que ninguém viu Eu só vou voltar um pouquinho Fazer a curva E vai Agora o quarto Lá embaixo O quinto E agora pra cima Agora só tenho mais o último Ai 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 O que que aconteceu Pera é só voltar um pouquinho Ai eu bati no de trás Ai mas agora vai Uh 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 Consegui passar E pelo visto Era pra eu parar bem aqui Volta 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 Ai eu não consegui nem parar na plataforma Bem aqui Agora sim Sem nenhum arranhão E sem bater em nada Vamos ver o que que separou de prêmio pra mim Uma pena E aqui diz Que se eu agachar Eu consigo voar Deixa eu fazer o teste Uh 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 E tá dando certo Olha só a altura que eu já tô Então eu consigo voar esse pouquinho E depois usar as minhas asas E se por acaso eu for cair É só eu voar novamente Agora sim ficou fácil Passar dos obstáculos É só agachar Que eu consigo voar Isso não é brincadeira Tá bom Tá bom Mas deixa eu tirar isso da mão Que eu não consigo nem agachar Com isso daqui Pelo visto eu ainda tenho A minha última missão A missão de repulsão Ainda bem que todo mundo Que tá assistindo Tá comentando a palavra a Deus Aí nos comentários Porque agora eu vou precisar muito Porque essa daqui Não vai ser nada fácil Mas Vamos Lá Mas é lógico A última missão Com certeza vai ser Um dos mapas mais difíceis Aqui do Istanbul Guys Tenho que prestar muita atenção Senão isso vai acontecer Ai 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 Alguém me ajuda Ainda bem que nesse daqui Eu só preciso é classificar Pula pra cá Aí agora esse outro É o mais rápido Uh Não Não Uh O que que tá acontecendo Eu não tô conseguindo Passar do primeiro Talvez esse lado aqui Seja um pouquinho mais fácil Espera esse passar Agora aqui Com calma Ha Agora sim Pelo menos estamos de volta Ai 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 Não Uh Tá até com bola de canhão Eu não acredito Todo mundo quer acabar comigo aqui Mas agora Uma das partes mais difíceis A parte do trampolim Eu tenho que ir de um em um Senão eu tô é lascado Então pula aqui E temos que chegar ali naquele outro Uh Ficou tão longe Como que eu vou passar isso daqui desse jeito Aqui vai 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 Uh Não Por pouco Por pouco Mais uma Chega Chega Cheguei Uh Não fui o primeiro Mas também não fui o último Agora não basta ser bom É preciso ser o melhor Aqui somente um vai ganhar E se eu não ganhar Eu tô é lascado Porque essa vai ser a minha última missão Então toma muito cuidado Pra não se queima Ui Já fui por pouco Parece que só eu passei Agora eu tenho que acelerar Porque essa lava Ela fica subindo E esse coisa Ele quer me pegar também Então eu vou ter que pular de novo E agora sim Pular lá pra lava Isso 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 Mais uma vez Ih Da viajando Tá muito bem A galera tá lá atrás Agora mais essa parte Pula aqui E pula pra desviar da lava Já estamos quase no final Só mais uns pulinhos Agora aqui Aqui Não, não, não Não era aqui não Não Eu queimei na lava É nesse daqui Agora duas vezes Uh Deu certo Deu certo Ainda bem que essa bola não me pegou E da viajando É campeão Hehehe O Istanbul Guys Foi molezinho Mas pera aí Por que que tá um pouco branco No meu olho Eu não acredito Eu agora tenho barba Isso quer dizer que finalmente Eu me tornei um deus E com isso Eu posso voar Posso mudar a realidade Das coisas Minerar muito De uma vez E ainda Criar Villagers Hehehe 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 Foi mal galera Esqueci que eu tava no alto Não vem me pegar não Sai pra lá Hehehe Porque eu ainda tenho Mais poderes Assim como o raio Que eu tive no começo A minha chuva A minha chuva de diamante E esse que eu ainda não testei E era o de repulsão Uhul E ele foi longe hein Eu acho que é pra eu afastar as pessoas Quando eu faço alguma cagada Hehehe Então esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam hein Se inscrevam no canal E cliquem em algum desses dois vídeos Que tão passando aqui do lado Tchau Ha Eu nem acredito Eu finalmente cheguei Agora os últimos degraus Só mais um pouquinho Ha E aqui tá ele Hehehe Ai que alto Porque eu tô em cima dessa montanha A única montanha no Minecraft Que divide quase todos os biomas Olha só Eu vejo tudo daqui Agora vamos subir logo Porque eu já perdi muito tempo com isso Finalmente o meu desejo Vai se tornar realidade Estou somente mais alguns metros Nossa Então era verdade Em cima dessa base de netherite Tem os melhores poderes do mundo Pelo visto tem o de aranha Do yeti que é o homem do gelo Sonic Hulk De soldado Até o hacker E o melhor de todos O Thanos Mas pera lá Por que que eu tô sentindo cheiro de cocô Alguém fez cocô aí O que? Eu tô usando uma fralda O que que aconteceu? Ai 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 Eu acho que não vai adiantar eu ficar gritando Pelo visto Como é que eu vou receber todos os poderes? Parece que eu voltei a ser um bebê E eu só vou conseguir ficar forte de novo Quando eu passar por todas as missões Ai Mas com certeza vai valer a pena Eu sei disso Então vamos começar Já que é pra fazer isso Agora vamos ser O Homem-Aranha Ih Parece que da viajando agora é da via aranha Hehehe Finalmente Sou o Spider-Man Socorro Alguém ajuda aqui Bombeiro Tá pegando fogo Tá pegando fogo Uou Tá pegando fogo Tá pegando fogo Aí alguém chama o bo... É mas pera lá Eu sou o Homem-Aranha Hehehe Podem ficar tranquilos O Homem-Aranha está a caminho Eu só preciso jogar a minha teia pra lá E... Uh Teleportei Sobe, sobe, sobe O que tá acontecendo? Eu preciso ver aqui embaixo O que foi gente? O que que tá acontecendo? Alguém me fala Alguém me fala O Homem-Aranha Salve o Valdisclay Meu amigo ficou preso ali no prédio Ah e essa não Temos um villager em perigo Eu preciso salvar ele logo Então o que que você tá fazendo aqui? Vai logo Ih rapaz Vai com calma aí Tô indo Então eu só preciso mirar na janela que ele tá Vamos tentar nessa daqui primeiro Ué Uh Tá tudo pegando fogo Valdisclay Valdisclay Cadê você? Ai 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 Ainda bem que o Homem-Aranha tem resistência a fogo Se não eu tava lascado Rápido Coloca aqui Vamos tentar mais uma janela A de cima Uh Valdisclay Cadê você? Socorro Socorro Ai 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 Acho que ele tá no andar de cima Rápido Eu preciso sair daqui E mirar no último andar E foi Ha Finalmente eu te achei Rápido Você não tá vendo que tá tudo pegando fogo? Sai logo daí Você tá louco? Você tá vendo que eu vou queimar meu pé? Tá mó quente aqui Você tem que me salvar Ah Mas eu preciso fazer tudo mesmo Pera lá villager Que eu já sei o que eu vou fazer Eu só tenho que vir pra cá E mirar a minha teia de aranha nele Vai Isso Eu consegui trazer ele Agora apaga esse fogo Ai villager Eu espero que você não tenha medo de altura Isso Fica aqui na borda Vou jogar a gente lá pra baixo Primeiro mira a teia E agora eu vou trazer você Você tá louco? Eu morro de medo de altura Eu vou voltar pra dentro Eu vou desclar Para de ser frouxo Desse logo daí Salva ele Homem-Aranha Ha Pode ficar tranquilo gente Eu só preciso acertar A minha super teia nele Bem aqui E vai Uh 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 Valeu Homem-Aranha Agora eu vou me mandar daqui E mais uma vez O mundo foi salvo Pelo da Viajando Aranha Uh Homem-Aranha O amigo da cidade Vixe Eu não voltei a ser adulto não Parece que eu ainda sou Bebê não Parece que agora eu sou criança Mas eu até que tô fofinho Olha o tamanho do meu olho Que coisinha mais linda E pera lá Porque parece que a gente ganhou algumas coisas Eu tenho o lançador de teia do Homem-Aranha Me faz teleportar Pra onde eu arremessar Hehehe E eu também tenho toda a armadura do Homem-Aranha Mas o problema é que eu agora sou criança E essa armadura É pra corpo maior que o meu Então eu vou deixar ela aqui no meu inventário Daqui a pouco Da Viajantinho Vai virar da Viajandão Hehehe Porque a cada missão Pelo visto eu tô crescendo E daqui a pouco eu vou tá super forte E com vários poderes É Yeti Parece que agora eu vou fazer a missão Do Homem das Neves Vai Nossa, olha só essa missão de neve Tem vários obstáculos E é tudo cheio de gelo Essa é uma missão perfeita Pra dar Viajando Homem das Neves Não, precisa escorregar Eita, eita Tá escorregando demais Vai, vai, vai Eu tenho que ficar em primeiro lugar Tem vários competidores E todo mundo joga muito bem Então eu tenho que ser muito bom Não, iiii Quase que a borra de neve pega em mim Eu tenho que dar Ui, eu consegui passar direto Haha, eu não acredito Nenhum deles pegou em mim E agora eu deslizo de bar É, é, de barriga Era pra ser de barriga E dou um salto Parece que da Viajando foi tão bom Eita, corre, corre, corre Eu ia falar que ninguém me alcançou Ha! Da Viajando em primeiro lugar Conquistando toda a neve do Stable Guys Hehehehe Ha! 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 Parece que essa foi a missão mais fácil que eu já fiz É, é, é Pera lá Por que que tá chovendo aqui? Agora que eu vi É por causa do arco que eu tô segurando Esse é o arco de gelo Ha! E com ele Eu consigo jogar flechas de gelo Que é capaz de congelar tudo que eu acerto Olha que legal E eu ainda consigo congelar vários mobs Olha isso Ha! O zumbi tá preso na neve E agora esse também Ha! 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 E você quer ficar preso também? Ha! É, parece que ser o homem nas neves teve a sua vantagem É, é, mas eu só não entendi por que que minha cara tá cheia de espinha Eu achei que já tava grande Mas pelo visto agora eu ainda sou um adolescente E eu preciso fazer mais missões pra ficar maior Mas agora eu vou precisar da ajuda de vocês, gente Porque tem a missão do Sonic Do Hulk A missão de soldado Ha! Aqui eu tô bem legal, hein E também a de hacker Pra só depois a gente chegar na última Que é a do Thanos Mas pra eu ficar cada vez mais forte E ter vários poderes Eu preciso que todo mundo comente Poder É isso mesmo Coloca poder aí Porque eu quero ficar bem poderoso E eu acho que vocês também, né? Então pode comentar que eu vou dar coração pra todo mundo Então vamos lá, Sonic Chegou a sua hora Vamos O quê? É, onde que eu vim parar? Essa não Tá parecendo o mundo do Sonic mesmo Ah, mas deixa eu já ver o que que tem aqui Parece que agora eu tenho a espada E toda a roupa do Sonic Além de todos esses blocos aqui Parece então Que da viajando Vai ter que lutar contra o Sonic Deixa eu já botar a roupa Ha! Tem até uma maçãzinha aqui pra mim Só que agora eu não posso enrolar Porque se eu receber essa armadura Quer dizer que o Sonic vai ser muito forte Então rápido, vamos Eu acho que eu acabei exagerando E fiz uma base muito grande Afinal, aqui não tem lopers nem aninha Só eu que vou ter que me proteger Mas já que ficou grande assim Eu acho que eu vou afunilar E fazer ela bem alta Porque vai saber até onde esse Sonic vai chegar Já vou instalar até a porta aqui Pra não ter nenhum problema E fazer a nossa base de cima Dois blocos a menos Então vai ser aqui Aqui Aí era pra ser o pilar bem aqui Onde a gente entra Mas tudo bem Ah, parece que aqui eu tô bem alto Então é só pegar mais uns blocos Pra ficar bem massa aqui Pronto, acho que esses dois aqui Esse no meio E esses dois Ha! Agora o Sonic vai ver de longe Que eu tô esperando por ele É, é, na verdade Eu não sei se isso é muito bom ou não Porque eu tô usando até o bloco dele Olha só, que coisa feia Ah, mas tudo bem Deixa eu colocar umas escadas aqui desses lados Pra ter como subir também Então não adianta fazer toda aquela parte de cima E eu vou aproveitar que a minha torre já tá pronta É, ou melhor A minha base segura E ele ainda não apareceu Então eu vou colocar esses blocos aqui em volta Porque ele é tão rápido E ele vai sair correndo aqui, ó Pá! E vai bater no bloco Não vai nem perceber que tinha o bloco na frente dele Ha! Agora sim É, mas pera lá O que que tá escrito aqui em cima? Sonic! Ai, parece que ele já tá aqui Ai, eu tô até vendo ele Ha! Eu não quero nem saber Eu já vou chegar dando espadada Oh, é Nossa, isso é muito rápido Ai, gente Parece que não é o Sonic, não Parece que é o Sonic.exe Ha! Ha! Sai pra lá, chulé Sai pra lá, chulé Ha! O que você não contava é que eu tenho a sua espada Ha! Mas eu não sou tão rápido, não Então sai, sai, sai Ele deixa a minha vida toda preta E ainda tem essas moedas aqui Será que eu consigo coletar? Não, não Essas moedas me dão mais dano ainda Ah, minha vida tá toda preta Ha! Mas tudo bem, Sonic Você não vai ter muita chance não, rapaz Porque eu tenho uma base super segura Ha! Exatamente Eu quero ver se... É, é, é Ih, ele pulou, ele pulou Corre, 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 corre Eu tenho que ser rápido Ele não pode entrar atrás de mim Então vai, entra Uh! Consegui Não! Ele entrou Sai, sai O que que tá acontecendo? Eu não te convidei pra minha casa, não Pode sair, pode sair Vai, sobe pro segundo andar Uh! Ele encheu de moeda aqui Eu vou é ficar aqui Então já que você tá preso aí embaixo Ha! Uh! Não, não Aí tá acabando Faltou só um pouquinho Uh! É, parece que o Sonic não gostou da própria É... Vai sair daqui, moeda Da própria espada dele Ha! Enfrentar o Sonic não foi fácil Mas pelo menos É, eu ia falar que eu tô forte Mas na verdade eu tô a mesma coisa Ha! Eu não acredito Eu fiz tudo isso pra tá Ai! O da viajando de sempre Mas pera lá Eu ganhei as outras coisas E agora eu também ganhei esse totem Eu clicar nele Uh! Uh! Parece que eu consigo aumentar a minha velocidade Só que agora eu preciso tomar cuidado Porque qualquer pisadinha Uh! Uh! Já vim pro final do bloco Mais um pouquinho Ai, quer saber? Eu vou testar essa velocidade mesmo Vai! Uh! Uh! Segura! Ai, eu esqueci Eu tenho velocidade Mas eu não tenho resistência Então se eu for cair Eu preciso pelo menos cair na água, né? Eu acho que talvez tenha água pra lá Tenho que pagar só E agora corre! Vai, tá quase Uh! Acertei! Ha! Eu nem acredito E como eu tô tão rápido Eu consigo até correr na água Ha! Olha só que coisa mais bonita E pensar que eu tava lá em cima Ha! Como é bom ser rápido É bom ser rápido Mas na verdade não deve ser nada legal Ser aquele Sonic X, né? Mas tudo bem Porque o Sonic já foi E agora a gente tem o Hulk É... É... É verdade O Hulk é meio forte, né? Eu só espero que eu não tenha que enfrentar ele Bem que eu podia ser o Hulk, né? Em vez de enfrentar Ah, eu realmente espero Mas... Vamos lá! Ha! Pelo visto Alguém aqui virou o Hulk Ha! 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 Ih! Que que foi, zumbizinho? Sai pra lá, cara O que você tá pensando? Ha! Pode sair Agora eu vou lá pegar os outros Ai, minha cabeça Minha cabeça Tem que passar agachada Uh! Tem um boot Ha! Ha! Sai! Eu acho que eu tô esquecendo Que eu sou o Hulk Ha! Então zumbis... É... Eu sinto muito Porque eu tenho os poderes especiais Então... Tomem essa Ha! Ha! Esse poder aqui é super massa Eu consigo acertar vários zumbis de uma vez O martelo do Hulk É capaz de fazer Toda a terra tremer Pum! Ha! 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 Ela faz Parece que eu ganhei até mais um coração Pássio para um Hulk Aqui Ha! Ha! Vou acabar com você Ele fez isso de novo Você não tem medo não Ha! Ha! Eu vou acabar Uh! Ha! Parece que eu sou o melhor Hulk de todos O que? Ha! O que que foi isso? Eu não tenho sete vidas não Ah! Mas tudo bem Eu vou te atacar até você desaparecer Vamos! Anda lá Levanta Vamos ver quem é o maioral aqui Ah! Toma essa Eu tô usando os seus poderes contra você mesmo Eu também sei fazer isso O que que você tá pensando? E eu ainda sou mais alto Aqui do lado Até porque eu tenho um cabeção, né? Mas tudo bem O importante Hulk Hulk não Zumbi É que você não cansa de levantar não, cara Tá louco Agora você já era também Eu não quero nem saber Uh! E ainda ganhei mais um martelo do Hulk Ha! Da viajando esmaga Ha! Ha! Tô brincando, gente Eu ganhei o martelo do Hulk E agora eu tô super forte Olha só Até o meu pulo tem músculo Eu tô musculoso demais E ainda ganhei o martelo Então eu tenho o poder do Hulk Olha só que massa É muito forte Ha! Fala sério É muito legal ser grande É, e super forte O problema é que eu esqueci que eu tava com a roupa do Homem-Aranha E agora ela também não serve em mim Porque eu tô muito forte Talvez depois da missão do soldado eu consiga usar a roupa dele Porque o soldado eu acho que deve ter um corpo normal Mas antes de ir Eu queria agradecer todo mundo que tá comentando o poder Ha! Olha só como que eu tô poderoso Além de estar com esse peitoral super musculoso Tô com todos esses poderes aqui embaixo Então obrigado pra todo mundo que comentou poder E se você ainda não comentou O que que tá esperando, hein? Comenta aí Poder Ai, vamos lá soldado Essa não Parece que os robôs invadiram o mundo E agora eles querem se vingar de todos os humanos Ha! Galera Fiquem tranquilos Porque o soldado da Viajando tá aqui pra cuidar de todo mundo Primeiro Ninguém pode relar nos robôs, hein? Porque eles jogam você pra fora E aqui fora tá cheio de lava Ou ia Sai pra lá O problema é que cada vez Eles vão ficando mais rápidos E ainda começa a sair essa lava Ali daquele canhão Então todo mundo tem que tomar cuidado Principalmente com esse vermelho Porque ele é o mais rápido E ele tá preparado pra jogar todo mundo pra fora É isso aí, pessoal Fica pulando Senão eles vão acertar Ha! Ninguém me pegou até agora Parece que o soldado tá viajando Tá muito bem Uia Uia Não, não, não Sai, sai Pula da lava Não Ha! Ainda bem que eu não caí Ainda bem que eu não caí Eu vou ficar aqui O ruim é que cada vez mais os robôs estão mais vermelhos Isso quer dizer que eles estão cada vez mais rápidos E eu tenho que ficar atento Só tem eu e mais um humano aqui E aí O último que vai ganhar Uhuhu Ele caiu Isso quer dizer que o soldado da Viajando Cumpriu com a missão Iiiiihá Ha! Da Viajando Melhor Ai, que isso que eu tô segurando Ha! Sabe por que eu ia falar melhor soldado? Parece que eu tô com uma bazuca Uh! E ela funciona Nossa! Olha o buraco que fez lá embaixo Ah, eu espero que não tenha acertado ninguém Foi mal aí embaixo É, mas tudo bem Eu não tô mais fortão Mas pelo menos agora Eu posso vestir a minha roupa do Homem-Aranha Ha! Que bem que o Homem-Aranha foi o primeiro desafio, né? É, mas tudo bem Pelo menos agora eu tô vestido E eu ganhei vários poderes Olha pra isso Eu tenho Força 3 Absorção E Saturação Hehehe Pelo visto da Viajando agora eu não sente mais fome Mas ainda temos mais duas missões A missão de Hacker Que parece eu com uma máscara de Hacker Olha que legal E também a do Thanos É, eu não sei se eu tô muito animado pra enfrentar o Thanos não, hein? Ai, 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 ai Mas tudo bem Vamos virar Hacker agora Viajando e seu computador Hacker na área Prontinho pra invadir essa base segura Ah, eu só não posso É, é, eu não posso Eu não posso relar aqui Pelo visto não deu muito certo Porque essa base é praticamente impenetrável Até aqui, ó Com essa TNT Nem ela foi capaz de quebrar a barreira E o pior de tudo é que ali ainda tem Bedrock Mas isso não é um problema Como eu disse Agora eu sou o Hacker Eu só preciso abrir minhas coordenadas E andando aqui eu consigo ver Quanto mais pra frente, maior fica a minha primeira coordenada Haha Então eu acho que lá dentro deve ser Se agora tá 117 Eu acho que vai ser 122 E agora eu só repito Agora é só usar meu computador Hacker Hahaha Pelo visto nada é possível de parar o da Viajando Hacker Talvez um pouquinho esses lasers aqui, né? Mas tudo bem Eu já vi que aqui tem uma placa que deve servir pra alguma coisa Então já anotem comigo aí Número 6 Eu só preciso cair naquela água ali Ai, ai Pelo visto o da Viajando Hacker vai ter que entrar em ação novamente Eu só preciso de uma coisinha pra cair mais devagar Talvez uma poção de queda lenta Só colocar esses comandos Hahaha Agora eu só preciso tomar E agora cair com muito cuidado Eu acho que desse lado aqui vai ser um pouquinho mais fácil Vai pra cá Vai Uhuhu Haha É muito bom ser um Hacker Pelo visto aqui a gente tem mais um baú O lado positivo é que eu consigo clicar no baú daqui mesmo Agora eu só preciso da senha O número 6 eu já tenho E aqui também tem o 8 Agora só vai faltar o que tá ali em cima Deixa eu ver se eu consigo enxergar É o 3 Então se eu for seguir a ordem que tá lá de cima Fica 6, 3, 8 Vamos ver 6, 3, 8 Uh, Deus Ah, 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 ah Mas, é Eu não acredito que tinha uma fralda suja aqui Ah, que nojo Ai, que nojo, que nojo Eu não acredito que eu fiz tudo aquilo pra ganhar uma fralda suja Pera lá Nossa, vocês viram isso? Eu tô com o computador na minha mão O que acontece se eu clicar? Aparece uma coisa bem Hacker Porque ele tá programando aqui Vamos clicar Uh, uh, uh Executar códigos Hacker Eu posso eliminar o alvo Trocar de game Será que eu consigo entrar? Nossa, olha que massa Eu posso colocar meu nome aqui E entrar no criativo Ha, agora eu tô no criativo Então quer dizer que eu mando em tudo Eu posso até alterar a gravidade Fazendo qualquer um voar Ha, mas isso eu não vou testar em mim não Se não eu vou sair voando aí E nunca mais vou parar aqui na terra Eu vou deixar essa brincadeira pra quando o Loper chegar Ha, ha, ha Mas agora deixa eu voltar aqui Pro sobrevivência Porque eu sei que todo mundo fica de olho Pra ver quem que entra no criativo Então prontinho Tá viajando No modo sobrevivência Não vou usar esse poder hacker por enquanto Ha, ha E além disso Eu ainda posso eliminar um alvo Deixa eu fazer um teste aqui Vai É, é Parece que o Lopers não tá online Mas eu vou colocar meu nome só pra testar Vamos ver se isso funciona mesmo Vai É, parece que não foi uma boa ideia Porque eu consegui me... Porque eu consegui me eliminar Ha, ha Mas isso não é problema Porque agora parece que o Thanos ficou pequenininho perto de mim Ha, ha E aí Thanos Vai enfrentar, irmão? É, é, é Eu não sei se eu devia ter feito isso, né? Mas... Mas tudo bem O importante é que a nossa última missão Tocou Ah, ah, pera lá Parece que eu tô caindo em câmera lenta Ha, é porque eu tenho todos os poderes do jogo Ha, olha só pra isso E com certeza foi a manopla do Thanos que me deu isso Ha, eu achando que eu tenho que enfrentar ele, né? Ha, chegou a hora de testar esse brinquedinho então Diga que com essa manopla é só eu estalar meus dedos Ha, ha E todos os mobs do Minecraft já eram Ha, ha, ha O que me permite também com um simples clique Ha, fazer uma cratera aonde eu quiser E quando eu precisar minerar alguma coisinha Eu só preciso olhar Ha, ha E tudo vai desaparecer Só porque eu tenho o poder da luva Ha, parece que só os minérios ficam aqui Se alguém por acaso tiver me perseguindo Com um piscar de olhos Eu faço cair TNT em todo mundo Ha, ha, ha E se por acaso eu tiver em apuro Novamente Eu só preciso estalar meu dedo Ha, ha, ha Então tá bom Se você acha esqueleto e zumbi muito fraco Ha, eu só piscar com meu olho direito E aparecer Ha, um milhão de withers Ha, e você acha que eles vão conseguir me acertar? Eu só preciso fazer a minha mágica Ha, ha Opa, alguém viu algum wither por aí? Ha, eu acho que não Ha, mas daí foi fácil demais Ha, pera lá Olha só pro meu tamanho Ha, ha, ha Tá todo mundo parecendo anão perto de mim E eu ainda tô com a super manopla do infinito Ha, ha Ih, uh, uh Parece que agora Tá viajando É o mais poderoso do universo Com meu arco de gelo Com minha teia de aranha Totem do Sonic Que vai me dar velocidade O martelo do Hulk Ha, minhas armas de soldado Meu computador hacker E a minha super manopla Ai, ai Que inclusive Eu acho que eu usei a manopla E acabei com todo mundo Isso quer dizer que eu nunca mais vou poder fazer as missões Ha Se bem que quer dizer que ninguém nunca mais vai poder fazer as missões Porque eu já tenho tudo aqui Ha, ha, ha Então vai ficar tudo pra mim Ha, ha, ha Olha só Eu tô tão rápido Parece que eu tô voando Porque eu ainda tenho aqui a daleta da máscara Ha, ha É isso aí, gente Muito obrigado por ter assistido até o final Eu gosto muito quando vocês chegam até aqui E se você chegou aqui até o final Não esquece de falar lá nos comentários, hein Eu fico muito feliz E com certeza eu vou responder todo mundo E também da coração Ha, ha Vocês são demais Tchau Tudo ocorria bem Até que os Vindicators conseguiram capturar O rei da principal vila do Minecraft Depois de uma super mutação Os Vindicators dobraram de poder Poder suficiente pra derrotar o mais forte dos villagers O villager bombado Ô, galera O que que tá acontecendo aqui, hein Por que que esses carinhas de olho verde Entraram no castelo do rei Ah Tá tudo muito estranho Tá me cheirando Ah Ih, alá Não vai dizer que te pegaram de novo, Valdis Clay Ha, ha Pois é Me pegaram E pegaram a minha família também Eu preciso da sua ajuda Me ajude Ha Esses caras aqui devem ser bons mesmo Que o Valdis Clay não é fraco não, hein É melhor você ir embora Ih, cara Fica tranquilo aí Fica tranquilo Eu só quero liberar a família villager Pra você conseguir liberar essa família aí Você vai ter que fazer uns desafios, viu Uns desafios que nós Vindicators não conseguimos fazer Ah, que coincidência Logo eu O mestre dos desafios Pode mandar, cara O que que eu tenho que fazer? Ah, ah Tirando o fato de abrir isso daqui Corre, galera Então tudo bem Se você vai ficar de gracinha Você vai ficar preso aí Não, não Ô, 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 verdinho Eu tava brincando, cara Libera aí Ó, eu peguei até uma tocha pra você Então vai logo fazer o desafio Tá bom, cara Vai com calma Vou até fechar pra você aqui, ó Facilitar seu trabalho, viu Vamos ver o que que é esses desafios Eita Esses caras tá com o mesmo olhar sinistro que vocês Olha só E ainda não tem nada escrito É, só esses números Seis desafios Ai Pelo bom e velho Valdis Clay Vamos lá Vai O que? Ah, o que que é isso? Ah, eu não acredito que eles me transformaram em Vindicator E o pior de tudo É que o plano deles vai dar certo Eles reuniram todos os villagers daqui Dizendo que iam dar a esmeralda de graça O único problema É que os Vindicators agora tem o poder da esmeralda E eles tem acesso a muitas armas Que podem causar muito mal pros villagers Só que o pior de tudo É que eu vou ter que fazer isso pra eles Sintam muito, villagers Eu tenho que salvar o rei de vocês Cuidado E eles ainda conseguiram modificar o Iron Golem Que agora é totalmente do mal Olha só Ele tá atacando todos os villagers E esse é o novo plano deles Encher todas as aldeias com o novo Iron Golem Cuidado, gente É melhor vocês correrem E o pior de tudo É que somente com o rei salvo Tudo pode voltar a ter paz normal E agora que quase todos os villagers já eram Chegou a hora de transformar toda a vila em esmeralda O sonho dos villagers Mas que infelizmente eles não estavam vivos pra se realizar Tudo de esmeralda Todas as casas Toda a vila O sonho dos Vindicators Trabalho feito Deu certo Esse Vindicator já se transformou em villager O único problema é que eu não acredito Que eu tive que fazer tudo aquilo lá com os villagers Ha ha Você é um fraco mesmo Força, meu amigo Eu só posso contar com você aqui Depois eu me resolvo com eles Ha ha Ah, vocês vão ver Eu vou fazer todas essas missões Ha E depois o Valdis Clay vai acabar com a raça de vocês Porque pra mim tá complicado, né? Eu não tenho nada Mas vamos lá Agora, missão número 2 Vai O que que é isso? Tá viajando agora Parece Já tô indo pro lado Já tô indo pro lado errado Corre, corre, corre Parece que é a minha missão É, é, é O que que tá acontecendo, gente? Ninguém mais tem respeito pelo mágico Parece que é a minha missão aqui É ganhar de todo mundo no Stumble Guys É, mas pelo visto vocês estão vendo que isso não tá acontecendo nem de longe A não ser que eu passe pra cá Uh, tá dando certo Continua, continua E aqui também Agora pule Uhul Parece que eu sou mesmo o mágico Eu falo E acontece É, é, é É isso que deu Parar de falar Uhul Consegui Ha Agora é só seguir lá na frente E eu vou ser quase um dos primeiros Isso sim Uhul E acabei ainda sendo o segundo É galinha Parece que só você e eu conseguimos classificar pra essa fase É, uma pena Sabe por quê? Porque eu tenho Eu ia falar que tenho minha super rasteira Mas nem consegui acertar ela Agora eu tenho que dar um pulo Outro Uma rasteirinha Só pra você ficar esperto Cuidado, hein Cuidado Cuidado que dá Eita, já tá vindo mais laser Eu tenho que prestar atenção aqui no meu jogo É, é, é O que que foi isso, cara? Você não aguentou, né? Não aguentou a pressão do Davi Ajana Ha, ha Uhul Ainda bem que aquela galinha Deixou eu ganhar fácil Olha só A segunda missão já tá completa Se eu fosse vocês, guardas Eu ficaria com medo agora Ha, ha, ha Já que você conseguiu acabar com os villagers Agora eu quero ver se você vai conseguir salvar ele Ha, salvar? É lógico que eu vou salvar Você vai ver só Já que essa missão vai ser boa Eu vou entrar logo Vai Onde que eu tô? E que frio Por que que ninguém disse pra eu trazer um casaco? Mas pera, Davi Eu preciso concentrar Porque eu tenho uma missão Pelo visto, a minha missão tem a ver com esse globo aqui em cima Mas parece que só tem um monstro da neve dentro dele É, eu acho que isso não vai ser problema Ô golem, ô golem Fala, garoto Então, eu tenho que ver aquele monstro das neves lá Mas eu acho que vocês dão conta dele, né? Eu acho que você não tá sabendo de nada A cada 10 segundos, um novo monstro aparece E a sua função aqui é reproduzir todos os golems O que? Reproduzir golem? A cada 10 segundos aparece mais um monstro Exatamente É só você dar mais uma olhadinha O que? Agora já são 4 ali em cima Golem, 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 golem Tá bom Eu tenho que reproduzir vocês, né? Tá Então eu vou fazer um exército de golem mesmo Pra acabar com todos eles Então vai logo Quanto mais o tempo passa Mais monstros aparecem Ai, os monstros estão mesmo aparecendo Ai, eu preciso ir rápido Senão daqui a pouco a barreira vai romper Ainda bem que eu tenho comigo O bloco de comando Com essa coisinha linda aqui Eu vou conseguir fazer muitos golems da neve E além disso, eu tenho essa espada super envolcada da neve Deixa eu ver o que ela faz Nossa! Ela atira a neve E caiu um raio de tempestade Faz até fogo Alguém apaga esse fogo aí! Mas então tá bom Chegou a hora de fazer uns comandos E construir o meu exército de golem das neves Eu só preciso colocar esse bloco aqui Agora com o bloco aqui Eu só preciso colocar um comando Summon pra ele aparecer E golem das neves Agora é só colocar essa alavanca aqui Agora eu preciso ser rápido Olha o tanto de monstro que já tem ali Logo, logo Esse bloco de gelo vai se romper Então vamos, golem Por favor, apareça Tá dando certo Eu tô achando que exagerem um pouquinho Eu não tô conseguindo nem me movimentar De tanto golem que apareceu aqui Mas eu acho que logo, logo O globo vai se romper E é melhor os golems estarem prontos Foi! O bloco se rompeu! Nossa! Tá rolando a maior briga! Vai golem, vai golem Acaba com ele Vocês estão em muitos Vai, 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 vai Eu vou ter que dar uma ajudinha daqui de cima Isso! Eu vou soltar um raio lá no meio Pelo visto, mais uma vez Graças ao da Viajana Os villagers estão salvos E no caso foi esse da Viajana aí, né? Porque eu não fiz quase nada Os golems que fizeram tudo Agora sim! Temos metade villagers É, e metade dessa coisinha feia aqui Coisinha feia, é! O que? Não, não, não falei nada não Aqueles caras bonitos lá de cima Fica tranquilo Inclusive Quem tá ali no corredor? Aí, aí, gente Eu já tô quase liberando vocês, hein? Pode todo mundo ficar tranquilo Mas o que tá acontecendo com essa cela aqui? Vocês nunca ouviram de limpeza, não? Tá tudo cheio de teia Eu já falei pra esses porcos Ninguém vai limpar essa cela aqui Isso é um absurdo Vocês tão escutando aí, né, galera? Ó Tem que fazer uma manutenção de limpeza aqui, ó Vou até fechar pra vocês Porque vocês já estão com essa cara de bravo Eu não vou falar mais nada Somente uma coisa Peppa Pig! Pegue ele! Como assim, Peppa Pig? Ah, o que que é isso? O que que é isso? É, sai daqui, cara Você tá louco Me deixa de paz Vai rápido O chão é lava E eu não tô nem um pouco afim de me fritar aqui Vamos, galera Corre que o clima aqui vai esquentar um bocado É o quê? A gente tem que escalar essa pirâmide? É sério isso? Então acelera O problema é que aqui é muito fininho É só isso daqui? É, tá muito fácil Pera lá Tem um cara lá do outro lado também Como que ele foi pra lá? É, eu só espero que ele não seja o ganhador Porque eu acho que esse ponto aqui é mais alto que aquele Aonde será que a lava vai chegar primeiro, hein? Ih, amigo Eu acho que não deu muito certo pra você Porque... Eita, nós dois Ah, todo mundo ganhou Ha, ha, ha Ih, hi, hi, hi Ainda bem que esse chão aqui não tem lava Onde já se viu? Eu não sou o Loppers pra ficar andando na lava Mas agora já temos quatro villagers completos E só faltam esses dois feiões aqui Ah, o quê? Ah, eu já tinha me esquecido de você Ih, hi, hi Pega ele, Peppa Pig Sai, sai Ah Eu não acredito Vocês vão ver só Parece que tem mais um aqui Sai pra lá, Chulé O que você pensa que é? Eu vou salvar todo Ah, tem mais um Tem mais um Corre, corre Aí tem um baú aqui O que que tem? Ah, tem armadura de ferro Ah, agora é só colocar aqui Vem pra cá, Peppa Pig Vem pra cá que eu vou te mostrar Quem que é o porquinho assado daqui Pera lá Eu tô achando que isso aqui não vai dar certo Eu vou pegar É ir correr pra missão Corre, 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 corre Agora A número cinco Vai Pera lá Mas parece que eu tô no mundo do Valdis Clay Todo mundo é bombado aqui Será que eu vou ter que salvar esses villagers? E aí, bombadões? Pera lá Parece que o da Viajeiro tá fortão também Finalmente eu ganhei os músculos que eu sempre quis Tem até essas anilhas aqui, ó Que os villagers fazem academia Academia que você tá precisando, né? Ih, cara Vai com calma aí Que na verdade eu vim aqui é pra salvar vocês Então pode ficar todo mundo tranquilinho aí E me respeitar Olha pra isso Até a minha bundinha tá musculosa E eu acho também que por tá mais musculoso Eu devo tá bem mais forte Então pode vir, mutantes Tá viajando, bombadão Tá pronto pra acabar com todo mundo Ah lá, o franguinho tá se achando, hein? Essa não Parece que já começou Vem pra cá, esqueleto O que você tá pensando? Nossa, eles são muito fortes Vai, 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 vai Vem pra cá Isso, um já foi Agora só falta cinquenta O que esses creepers tão querendo, cara? Vai pra lá Toma, esqueleto Essa não Ainda tem um monte Me ajuda aí, villagers Vai, cara É só atacar ele também Toma, esqueleto O que você tá pensando? Você só tem osso Eu tô cheio de músculo Só esse zumbi mutante Que me joga pro alto Ai, sai Me ajuda, villager Eu já pedi cinco vezes, cara Vocês vão ficar só olhando Impressão minha Ou parece que eles tão se atacando também Eu acho que o zumbi Não gosta muito do esqueleto Isso, mais um zumbi pra conta Ai, eu vi até ele pegando esqueleto Sai pra lá, esqueleto Não, eu acabei de ver o villager morrer Ai, ele tá me ajudando mesmo Eu achei que os villagers não iam me ajudar Mas agora vocês vão ver só zumbis Isso mesmo, cara Vem no soco Vem no soco E depois de muita guerra Os villagers conseguiram acabar com os mutantes Parece que essa missão foi moleza Dá uma olhadinha pra mim Parece que eu fiquei forte aqui também Então era você, né Peppas Pigs Que estavam vindo atrás de mim Eu quero ver você Eita, você continua forte Então vem no soco Ha Um soquinho E aí, a Peppa Pig já era Olha aqui, seu guarda Pega até esse orinho pra você, ó Eu não quero nada de vocês, não Eu quero o Valdisclay de volta É isso aí, Davi e Jano Agora você é do time dos bombados Gostei de ver Ha, o pior é que é verdade Agora eu tô todo fortão Ih, olha lá Ele tá fortão mesmo Ah, mas pena que seus amigos ainda estão presos Ha, 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 ha Ha, eles podem estar presos Mas é só eu fazer essa missão aqui Que vai estar todo mundo de volta Ha, ha Isso se você conseguir capturar todo o mel pra gente Abelhinha Pera lá Abelhinha? O que você tá falando, cara? Mel, abelha? Sai fora Eu vou fazer a missão Vamos Tá viajando na área e... Ah, eu não acredito Eu virei mesmo uma abelha E além de ser uma abelha Dá uma olhadinha O que tem aqui na minha frente Tá parecendo a maior colmeia de abelha do mundo Tem até uma abelha gigante ali no meio Que com certeza deve ser a rainha Que azar, que azar, que azar Como que eu vou conseguir chegar lá pra completar minha missão? Acho que pelo visto eu vou ter que pegar algumas escadas E subir até ali em cima Mas olha o tamanho Eu já tô na maior árvore daqui E eu ainda tô baixo comparado ao nível da abelha Mas fazer o que, né? Vamos fazer logo essas escadas Dois machados E só nove escadas Pelo visto eu vou precisar de muito mais Agora sim A hotbar cheia de escada Uff Finalmente eu cheguei Agora é só botar as minhas escadinhas E... E falar oi lá pras minhas amigas, né? Ou melhor Será que eu faço assim? Mas tudo bem Vamos começar a subir Ai, que emoção Eu tô aqui E a abelhona tá ali já No final das contas Sobrou um monte de escada Acho que eu não sou muito bom de cálculo Agora eu só preciso quebrar aqui no cantinho Sem ela me ver Ai, abelhinha Ai, fingi que não tá fazendo nada Eu sou uma de vocês Não esquece Olha eu com o melzinho aqui na mão Nossa Parece que tu tem mais abelha ainda aqui dentro Eu não posso relar em nenhuma Davi Você tá disfarçado Isso, entra devagar Olha o tanto, olha o tanto Ai, devem estar todas trabalhando pra fazer mel Eu tenho que vir aqui no baú E pegar todos os mel pra mim Isso aí Eu vou até tirar essas escadas Porque eu preciso de todas Inclusive, tem até esse arco aqui Ele diz que é o arco ferrão de abelha Ai, eu tenho que tomar cuidado Porque se eu acertar alguma abelhinha aqui Eu tô é lasca... Ah, o que? Ai, eu acertei uma sem querer Ai, essa não Elas tão vindo pra cima de mim Socorro, socorro Ai, é muita abelha É muita abelha Eu não tô nem acreditando É abelha demais Sai abelhinha Sai abelhinha Sai abelhinha Eu sou igual vocês Eu juro que eu sou igual vocês Olha, a gente é da mesma cor Não Não Sai abelha Sai abelha Sai abelha Sai... É, é... Pera lá Não tem abelha aqui Uh, o Skley Você tá livre Ha, ha, ha É isso mesmo da viajando Eu já resolvi tudo por aqui, meu amigo Ai, que maravilha Eu tô vendo Parece que todos aqueles golems do mal foram embora E agora os villagers já podem ter paz novamente Graças a você, meu amigo Que acabou com todos eles Não, não da viajando Graças a você Que fez as missões E salvou a minha família E agora todo mundo que tá assistindo Vai comentar Villager Porque os villagers merecem liberdade Villager, comenta aí Ha, é isso aí Comenta villager, galera Ih, uh, uh Eu preciso proteger seis villas nesse vídeo E pra isso Eu vou ter que lutar contra o Herobrine Vou ter que ficar super forte E até virar uma criança Pra salvar os villagers Será que as villas vão sobreviver? Ai, ai Então tá bom Lá vou eu salvar esses villagers de novo Ah, ah Vamos começar por esse daqui Hum, eu acho que nesse livro aqui Deve falar o que a gente vai fazer Salvar a vila colorida Do Herobrine O, o que? Herobrine Alguém disse Herobrine Corre, corre, corre O que? Mas pera lá Aonde é que eu vim parar? E, e, e Cadê o Herobrine? O Herobrine já tá chegando Dá uma olhadinha lá pro lado, rapaz Olhadinha pro lá Ai, ai, ai Eu tô vendo uma cápsula lá Por que que essa vila tá tão diferente? Ela tá parecendo comigo Mas tudo bem Como é tudo colorido Eu acho que o Herobrine Não vai ser tão difícil assim Nossa Parece que é o Herobrine colorido E o pior é que não é só um não São vários Ô, seu gole O que que tá acontecendo aqui, cara? Por que que tem tanto assim? O Herobrine já está a caminho Esteja preparado Ai, ai Preparado, preparado Tudo bem Pelo menos eu tenho a minha espada do infinito aqui Eu tenho certeza que ela vai dar conta Eu acho que agora só me resta esperar Ô, seus villagers É melhor ir pra casa, galera Vamos, vamos Que a coisa vai ficar feia por aqui O que? Ah, ah, ah Eu acho que chegou a hora Se prepara, gole Essa missão é sua Corra Ai, tá bom, tá bom, tá bom Ainda bem que eu tô com a espada do infinito Porque assim que ele chegar Eu dou uma batidinha E todos explodem Vem pra cá E além disso Eu tenho esse poder especial De soltar flechas Toma, flechada Vai pra lá, cara Eu vou jogar de longe mesmo Eu não preciso nem chegar perto deles Toma, toma, toma Eu acho que já deve estar acabando Só falta mais esse daqui Pronto Ah, ai Pera lá Parece que tem mais bicho Ai, 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 ai Eu achei que era só isso Ah, mas tudo bem Pelo visto eu vou ter que acabar com eles Com o leak E com a entidade 303 Sai pra lá Ainda bem que essa arma é muito boa Você tem certeza que você vai querer mexer comigo, cara? Ficou um até preso aqui, ó Tchau, tchau E agora Eu só preciso acabar com a entidade 303 Ainda bem que as minhas flechas não chegam até lá Vai, vai He, he, he A entidade não teve nem chance Olha só o tanto de flecha que soltou de uma vez Apareceu alguma O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu ia falar que apareceu o Herobrine aqui E ele realmente já tá Ah, ele tá aqui mesmo Tem até esses filhinhos dele Mas quer saber? Ah, ele tá me fazendo flutuar O que que você tá pensando, cara? Vai pra lá, chulé Parece que minha espada também te faz explodir, né? Vem Nossa, acho que uns 4 hits eu mato ele Então falta mais um pequenininho Os villagers estão salvos Graças a essa espadinha do infinito Valeu, seu pamonha Quem diria, hein? Dá viajando detonando o Herobrine Mas agora vamos pro próximo Porque esses villagers não cansam de ter que ser salvo, né? O que será que diz no livro? Salvaram a vila dos villagers bombados Esses villagers não tão parecendo muito bombados pra mim, não, hein? Tudo fraquinho Mas é lógico que eu já devia esperar, né? Se são monstros mutantes É lógico que os villagers vão ser mutantes também E aí, bobadões? Pera lá Parece que o da Viajeiro tá fortão também Finalmente eu ganhei os músculos que eu sempre quis Tem até essas anilhas aqui, ó Que os villagers fazem academia Academia que você tá precisando, né? Ih, cara, vai com calma aí Que na verdade eu vim aqui é pra salvar vocês Então pode ficar todo mundo tranquilinho aí e me respeitar Olha pra isso Até a minha bundinha tá musculosa E eu acho também que por tá mais musculoso Eu devo tá bem mais forte Então pode vir, mutantes Tá viajando, bobadão Tá pronto pra acabar com todo mundo Ah lá, o franguinho tá se achando, hein? Essa não Parece que já começou Vem pra cá, esqueleto O que você tá pensando? Nossa, eles são muito fortes Vai, 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 vai Vem pra cá Isso, um já foi Agora só falta 50 O que esses creepers tão querendo, cara? Vai pra lá Toma, esqueleto Essa não Ainda tem um monte Me ajuda aí, villagers Vai, cara É só atacar ele também Do homem esqueleto O que você tá pensando? Você só tem osso Eu tô cheio de músculo Só esse zumbi mutante que me joga pro alto Ai, sai Me ajuda, villager Eu já pedi cinco vezes, cara Vocês vão ficar só olhando Impressão minha Ou parece que eles tão se atacando também Eu acho que o zumbi não gosta muito do esqueleto Isso, mais um zumbi pra conta Ai, eu vi até ele pegando o esqueleto Sai pra lá, esqueleto Não Ai, eu acabei de ver o villager morrer Ai, ele tá me ajudando mesmo Eu achei que os villagers não iam me ajudar Mas agora vocês vão ver só zumbis Isso mesmo, cara Vem no soco Vem no soco E depois de muita guerra Os villagers conseguiram acabar Com os mutantes Parece que eu voltei a ser fraquinho de novo Mas tudo bem Porque os villagers também Já que tá todo mundo fraquinho Só resta ir pra terceira missão Salvar a vila Com construção segura Essa daí eu domino Então, pelo visto, é essa vila aqui Que eu vou ter que proteger Todos os itens de segurança Já tão comigo aqui O único problema É que eu só tenho 3 minutos Pra proteger essa vila Então eu vou precisar usar Um pouquinho de comando Acho que a primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser usar essa água falsa aqui Os monstros vão pensar Que é água normal Mas a hora que caírem aqui dentro Vão começar a levar muito dano Então é só escolher o ponto E é lógico Colocar esse comando aqui Agora haja paciência Pra colocar tanta água aqui Agora sim A vila já tá toda rodeada De água falsa Agora qualquer zumbi Que aparecer Volta aqui, cara Fica vendo só o que vai acontecer Ele vai começar a levar dano E por mais que depois Ele consiga passar Já vai ter perdido muita vida Então é só assoprar Que ele já morre Agora que a água falsa Já tá completa Vamos usar esse laser aqui Que a hora que tiver Ondulado assim Vai formar esse laser E com certeza Vai impedir o zumbi E agora com os comandos Não passe de mágica Todos já apareceram Na verdade Tem uns meio bugados Vamos arrumar Prontinho Você voltar pra cá Eu acho que vai ser Tão tranquilo Porque eu tenho Esse amiguinho aqui Pra ajudar Tá parecendo uma caixa De ferro normal, né? Mas dá uma olhadinha O que ela faz Se aparece algum zumbi aqui Isso, pega ele Pega ele Agora que ele foi pra longe Não, mas se eu colocar Outro aqui pertinho Tchau, tchau zumbi Isso que vai acontecer Com todo mundo que aparecer Ela é tão forte Que eu tenho que usar Essa máquina aqui Pra conseguir remover ela E como fui eu Que coloquei Eu sou a única pessoa Que ela não ataca E na verdade Os villagers também Pode ficar tranquilo aí, galera Agora que já tá tudo pronto A gente só precisa Dessas câmeras aqui Pra conseguir assistir Tudo de camarote Vixe, essa não Parece que o ataque Já tá começando Ainda bem que os robôs Tão sendo ativados Isso, robô Destrói todo mundo Vamos, ataca Ataca, ataca Não pode ter piedade Até o Golem Foi dar uma ajudinha Isso me deu uma ideia Pera lá Eu acho que ninguém Vai ligar Se eu colocar Umas ajudinhas Aqui no chão Vamos, Golem Acaba com eles Cada vez mais interessante Essa não Parece que alguns Golems Estão morrendo Então vai, vai Mais, 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 mais Melhor apocalipse zumbi É aquele que você Não precisa atacar Eu falei que era o mestre Da base segura Os zumbis não chegaram Nem perto dos villagers Mas agora Vamos salvar A próxima vila Parece que nessa Tem dois livros Vamos ver O que diz o primeiro Salvar o villager Se inscrevendo no canal Ah, e essa não Porque agora Eu não posso fazer nada Eu vou precisar de você Então se inscreve aí No canal Pra essa vila ser salva Vai, vai, vai Os villagers estão em perigo Fora que eu também Sou muito legal, né Vai, eu tô merecendo Essa inscrição Inclusive Eu tô pensando aqui Quem se inscrever no canal E comentar Villager Eu vou dar coração E comentar de volta Eu quero conhecer vocês Quero saber quem Aqui tá assistindo Mas agora Vamos pro segundo livro Salvar a vila Sendo um bebê Vixe Eu prefiro ficar fortão, hein O que eles falaram? Sério Quando disseram Que era criança Hehehe Tá viajando criança Na área, então E o que temos aqui? Eu acho que tá mais que óbvio Que essa vila Corre perigo Olha pra isso Todos os villagers Estão em cima da casa Parece que houve uma infestação De bebê husky Por aqui Ah, não Até você Golem, meu filho Você devia estar Protegendo todo mundo Ah, que bem que são muitos mesmo Eu acho que tem mais de 100 ali Pelo visto Essa lava Tem alguma coisa A ver com o desafio Ah, e esse cajado Do Herobrine Deixa eu ver como que Fus Eu acho que eu já entendi O que a gente vai ter que fazer aqui Dá uma olhadinha No que eu consigo fazer Com o bebê husky É só eu clicar Com o botão direito E ele é teleportado Até aqui Isso porque Esse cajado Me permite teleportar Pra qualquer lugar E aí, seu villager Depressa logo, moleque Eles estão pegando o Fabinho Alguém me salva Beleza, Fabinho Pode ficar tranquilo, cara Só tem que pegar meu cajado E voltar pra cá Agora é só mirar em cada bebê E pronto Ele cai de... Ah, ah Eu ia falar que cai diretamente na lava Mas acho que esse daqui Não caiu muito bem Deixa eu ficar um pouquinho mais pra trás Que agora eles vão cair certinho Eu tenho que tomar muito cuidado Com esse cajado Porque se eu apertar errado Eu vou ser jogado Lá pro meio do zumbi E aí não vai ser muito le... E na verdade Pelo visto Pode ser jogado Até pra trás também Mas daqui não vai adiantar Eu trazer os bebês pra cá Porque eles não vão morrer, né Então vamos voltar lá Pra plataforma E venham, bebês zumbis Finalmente acabando Eu não sei da... Ei, enterrei, errei Vem pra cá, vem pra cá, carinha Eu vou jogar aqui debaixo mesmo Vem... E o último Davi, agendinho Mais uma vez Vem salvando a vila Até que eu fico bonitinho de bebê, hein Agora tô todo feio aqui de novo Mas tudo bem Vamos salvar a próxima vila O que que diz aqui? Salvar a vila Com os golems da neve Golems da neve? Onde que eu tô? E que frio Por que que ninguém disse Pra eu trazer o casaco? Ih, olha lá o cara diferente Ih, village Toma cuidado, cara Eu vim aqui pra salvar vocês Eu já começo salvando Desse fedor Que você trouxe pra cá Ah, rapaz Volta aqui Que você vai ver só Ai, pera, Davi Eu preciso concentrar Porque eu tenho uma missão Eu não posso deixar Esses villagers me estressar Pelo visto A minha missão Tem a ver com esse globo Aqui em cima Mas parece que só tem Um monstro da neve Dentro dele Eu acho que isso Não vai ser problema Ô, gole Ô, gole Deixa eu perguntar Uma coisinha Pra vocês dois aí Fala, garoto Então Eu tenho que ver Aquele monstro das neves lá Mas eu acho que Vocês dão conta dele, né? Eu acho que você Não tá sabendo de nada A cada 10 segundos Um novo monstro aparece E a sua função aqui É reproduzir Todos os golems O que? Reproduzir golem? A cada 10 segundos Aparece mais um monstro? Exatamente É só você dar Mais uma olhadinha O que? Agora já são Quatro ali em cima Golem, golem, golem Tá bom Eu tenho que reproduzir vocês Tá Então eu vou fazer Um exército de golem mesmo Pra acabar com todos eles Então vai logo Quanto mais o tempo passa Mais monstros aparecem Ai, os monstros Estão mesmo aparecendo Ai, eu preciso ir rápido Senão daqui a pouco A barreira vai romper Ainda bem que eu tenho comigo O bloco de comando Com essa coisinha linda aqui Eu vou conseguir fazer Muitos golems da neve E além disso Eu tenho essa espada Super envolcada da neve Deixa eu ver o que ela faz Nossa Ela atira a neve E caiu um raio de tempestade Faz até fogo Alguém apaga esse fogo aí Mas então tá bom Chegou a hora De fazer uns comandos E construir O meu exército De golem das neves Eu só preciso colocar esse bloco aqui Agora com o bloco aqui Eu só preciso colocar um comando Summon pra ele aparecer E golem das neves Haha Agora é só colocar essa alavanca aqui Agora eu preciso ser rápido Olha o tanto de monstro Que já tem ali Logo, logo Esse bloco de gelo Vai se romper Então vamos golem Por favor apareça Haha, tá dando certo E eu tô achando que exagerem um pouquinho Eu não tô conseguindo nem me movimentar De tanto golem que apareceu aqui Mas eu acho que logo, logo O globo vai se romper E é melhor os golems estarem prontos Foi, o bloco se rompeu Nossa Tá rolando a maior briga Vai golem, vai golem Acaba com ele Vocês estão em muitos Vai, 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 vai Eu vou ter que dar uma ajudinha daqui de cima Isso E vou soltar um raio lá no meio Haha Pelo visto, mais uma vez Graças ao da Viajando Os villagers estão salvos E no caso foi esse da Viajando aí, né Porque eu não fiz quase nada Os golems que fizeram tudo Valeu, topinha Ai, que frio, que frio Deixa eu me esquentar aqui Ai, tá bem melhor Ainda bem que os golems da neve me ajudaram Mas agora A gente tem que salvar A última vila E eu acho que essa deve ser a mais difícil Vamos ver o que que diz aqui Salvar a vila usando bedrock Nossa Eu sabia que essa era a mais difícil Vai ter bedrock Parece que o meu objetivo vai ser Proteger essa vila aqui Eu ainda não sei do que Mas tá cheio de bedrock aqui no meu inventário E tem esse item que reforça todos os blocos E aí, cara Você sabe o que que tá Me escuta aqui, eu tô falando com você Sai pra lá, moleque Ih, tá bom, tá bom Metido Mal ele sabe que eu tô aqui pra proteger a vida dele E dos villagers, né Então eu acho que o esquema é trocar tudo por bedrock Começar trocando aqui Será que tem alguém Ah, tem um villager ali dentro E pelo visto o nome dele é Eduardo E aí, Eduardo Salva logo a gente Haha, fica tranquilo E olha só Parece que também tem a Bruna aqui É melhor ficar aí dentro Tem o Gabriel também O filho está próximo Ih, Gabriel É melhor tomar um chazinho calmante, cara Ah, e também tem a Maria Bem aqui Haha Parece que os villagers também tem nomes comuns, né Inclusive, eu falei quatro nomes aqui Se por acaso eu não falei o seu nome Eu quero que você deixe aqui nos comentários, ó Eu quero saber o nome de todo mundo E eu vou estar lendo pra responder Eu tô muito curioso pra saber o seu nome Então deixa aí O que que tá acontecendo aqui? Parece que toda a vila tá coberta de TNT E parece que eu não tenho muito tempo Porque a qualquer momento a TNT pode ser ativada E aí já era Vai tudo pro alto Então ao invés de ficar alterando casa por casa Ah, eu vou ter que usar o comando Eu só preciso clicar aqui Haha, prontinha Parece que a casa do villager tá toda coberta de bedrock Minus essa daqui que é madeira, né É melhor eu substituir logo Haha, parece que agora elas tão todas cheias de bedrock O único problema vai ser esse vidro aqui E é aí que entra o papel do nosso reforçador É só eu clicar no vidro E agora nada é possível de quebrar Pode bater à vontade É, bater, né Porque a TNT Eu espero que não quebre também Prontinho Agora a escada tá protegida Você deixou minha casa toda feia Esses villagers nunca tão felizes, né Ah E essa daqui parece que a madeira não deu certo Então eu vou fazer manual mesmo também Parece que tudo já tá bem protegido Ah, tem a plantação Ah, os villagers vão ficar felizes Eu já tava esquecendo que essa porta de madeira aqui não vai proteger nada Então com licença, seu villager Prontinho E eu não posso me esquecer do golem Ah, já que você não tem em casa, cara Eu acho que é melhor a gente fazer uma proteção assim Que... Ah, calma aí, cara Tô tentando te ajudar Ele tá passando por cima dos blocos Fica... Ah, que que é isso? O golem tá voando Ah, depois de muito esforço Parece que eu convenci alguém a ficar Desculpa, seu golem Mas você vai me agradecer por isso Me tira daqui, moleque Essa não Parece que o teto se abriu E tá caindo lava lá de cima Se proteja, ouvir Ah, na verdade Você já tá protegido Eu que tô aqui no meio Essa não Chegou a hora Eu confesso que eu não sei se deu muito certo Olha o tanto que foi destruída As casas tão até flutuando Mas parece que o primeiro villager tá salvo O segundo também Ah, ah, opa Ah, foi mal, foi mal Esse aqui fugiu até pra cama Fui lá pra cima E pra finalizar Temos o nosso villager Que, ah Que que você fez com a sua porta, rapaz Ah, ah, ah Acho que ninguém viu isso, né Ninguém viu nada Parece que eu consegui salvar todo mundo Ah, os villagers vieram até me agradecer Inclusive os bombadões Ah, foi só falar neles E olha só que eu me tornei O Taviajando Bombado E se você quiser ficar fortão aí Não se esquece de se inscrever no canal, hein, galera Tamo junto